Oi, 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 hoje os moleque tá na pista Cabelo navalhado e água aqui na cinta Depois que eu boto aquela beca gringa Duvido que exista, piranha que resista Moleque chato na arte da putaria E as mina que eu arrasto, quer marca no outro dia E lá no carro eu até eu cheio de camisinha Depois que tu tá dentro, só sai com lembrança minha Impinitoma, 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 toma mais Impinitoma no banco da frente, impinitoma no banco de trás Esse é o Rio Dias, meu parceirinho Um cara que faz história música na internet, né Impinitoma, 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 impinitoma Toma mais, impinitoma no banco da frente Impinitoma, 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 toma mais Impinitoma no banco da frente, impinitoma no banco de trás Tu vai de lado, tu vai empinando Eu sei que tu gosta, dirá gato vai empinando Eu sei que tu gosta O peri toma, o peri toma, o peri toma Toma mais, o peri toma no banco da frente O peri toma no banco de trás O peri toma, o peri toma, o peri toma Toma mais, o peri toma no banco da frente O peri toma no banco de trás Hoje os moleque tá na pista Cabelo navalhado e água aqui na cinta Depois que eu boto aquela beca grinda Eu vi do que exista, piranha que exista Moleque chato na arte da putaria As mina que eu arrajo, remarca no outro dia E lá no carro eu até eu cheio de camisinha Depois que tu tá dentro só sai com lembrança minha Impinitoma, impinitoma, impinitoma Toma mais, impinitoma no banco da frente Impinitoma no banco de trás Impinitoma, impinitoma, impinitoma Toma mais, impinitoma no banco da frente Impinitoma no banco de trás Impinitoma, impinitoma, impinitoma Impinitoma no banco da frente Impinitoma, impinitoma, impinitoma Toma mais, impinitoma no banco da frente Impinitoma no banco de trás Pumper e toma, pumper e toma, pumper e toma, toma mais Pumper e toma no banco na frente, pumper e toma no banco de...